Mais de 100 pessoas com deficiência estão, por várias razões, encarcerados na cadeia central da Machava, na província de Maputo. Hoje mais vida está aqui para perceber um pouco do dia-a-dia, não só da história dessas pessoas com deficiência. Neste momento vamos falar com Delsi Romeno, que ele é da nacionalidade, é do Paraguai, neste caso, América Latina. Ele chegou aqui, já tem várias doenças, não só ele já adquiriu a deficiência. Naturalmente vamos conversar com as outras pessoas com deficiência para perceber melhor as razões, o dia-a-dia, como tem sido feito aqui dentro da cadeia. O que aconteceu? Qual é o crime que cometeu para estar aqui? Foi tráfico. Se não havia convênio com Moçambique e com Paraguai, um convênio para que eu pudesse ser trasladado ao meu país, porque meus familiares estão todos aqui. Fui condenado 8 anos e agora a metade chega de 19 de junho. Provavelmente estou tratando de ver se há possibilidade para sair da liberdade condicional. Fernando Luiz, diga-me quanto tempo, como é que chega a cadeia central? Eu chego aqui por causa da minha namorada, em 2017, em novembro de 2017. Estou aqui, estou condenado dois anos e dois meses de novo. Se já cumpri 14 meses, eu tenho direito de dar metade da pena. Aconteceu os mogos, eu vestia violação de mim. Violação? Violação, violação. A menor de idade. Essa era a tua namorada? É a namorada, sim. Mas por que ele meteu a queixa? Quem meteu a queixa? É o pai dele, o meu venido, que é pai dele. Que não gostou da situação que aconteceu. Era a menor? Era a menor? Sim, 106 anos. 106 anos, sim. O que aconteceu, explica um pouco essa trajetória da bala, o que aconteceu foi a nível da peniciária ou quando estava fora? Isso foi antes. Antes. Fiquei preso porque eu tive esse acidente em 2012. Foi uma bala perdida. Eu nem sei quem é que antes foi. Isso foi em 2012. Depois, a alegria, essa deficiência. A alegria, com a bala, esse pé aqui. Não consigo, simplesmente só estico o pé. Mas para dobrar, ele não aceita. O braço também, ele não estica. Não fecha. Travou. Fiquei muito tempo no corpo, no hospital. Fiquei cinco meses no corpo. Esses membros da direita não funcionavam quase nada. Depois de começar a fazer a fisioterapia, simplesmente só consegui recuperar um pouco. O lado do pé, consigo caminhar, mas com dificuldades. O braço, ele olhou. Aqui os ossos. Aí quando ele estava mal a fazer, fazer terapia. O que é o comportamento do hospital? Às vezes, quando você começa a reclamar, dizem cá, você está a fazer. Não vai, você está a sentir dor. Me deixavam outros dias. O braço secou. Já, dado isso, foram insistindo, o braço, disseram que o braço tem que ser operário. Mas no hospital, dizem que não tem capacidade para fazer esse tipo de operação. Tem que ser um hospital privado. Isso aí já precisa de valores monetários para se pagar. E eu não tenho condições para tanto. Já, o pedido que eu tenho com autoridade, eu cometi uma fração, eu assumo no nível. Eu só pedia que, se fosse possível, a minha pena, os dias, os anos que ficaram, que se converteçam em valores monetários, se isso fosse possível. Porque, da maneira como vivo aqui na cadeia, a cadeia consegue nos ajudar naquilo que eles conseguem. Apesar do país estar em condições financeiras, a minha parte que me prejudica mais, eu não vou reclamar tanto na parte de comida, essas coisas todas. É a padestatia. A cadeia está super lotada. A maneira como a gente dorme é muito difícil. Eu, na cela em que eu me encontro, é muito pequena a cela. Da maneira como eu respiro, eu para... Suar, para mim, não é problema. Eu só caminhar um pouquinho. Então, cuidado. Respiro mal. Já, eu pedia com que se criasse condições para nós deficientes. Nós sofremos esse tipo de doença. Que se criasse condições num outro sítio, a gente possa estar lá, a trabalhar, a fazer uma certa atividade. Que tipo de acompanhamento que a associação faz aos Juroclusos com deficiência? Os crimes são vários. Uma das coisas que nós não podemos olhar aqui é olhar um indivíduo com deficiência como um indivíduo incapaz de cometer um crime. Ele é uma pessoa como qualquer um. De acordo com a sua capacidade física, ele pode cometer um crime. Como temos crimes de assaltos, crimes de violação sexual, crimes de tráfico de drogas. Alguns até são coagidos a cometer esse tipo de crime. Como falou o Derno Mendonça, que ele não sabia em que situação estava a se meter, mas acabou estando lá. Mas nós não olhamos isso, não estamos aqui para julgar o que fez, o que ele não fez. Mas é possível um indivíduo com deficiência ser acusado de um crime até e de onde? É possível. Então, são vários crimes que os deficientes também cometem. Uma das coisas que lhes levam a cometer esse tipo de crime é falta de oportunidade de trabalho. Há quem adquira deficiência numa ação de perseguição com os agentes da lei ou ordem. Há quem é deficiente pela natureza ou adquiriu deficiência numa situação tão normal, um acidente de viação, mas que acaba se envolvendo em esquemas de crime por falta de oportunidade de emprego. Razão pela qual nas cadeias temos indivíduos com deficiência. Salve se encontrarmos aqueles deficientes que têm uma deficiência adquirida, como o Adolfo, o maluco e o Nasser. A deficiência dele é adquirida. Foi assim que nós hoje fizemos o Mais Vida, a partir da cadeia central. Onde interagimos com reclusos com deficiência de várias ordens, que contaram sobretudo como tem feito o seu dia-a-dia, aliás as preocupações. Algumas dessas pessoas sofrem de várias doenças e precisam urgentemente de cirurgia para si, que esteve na nossa companhia. O nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Tchau! 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 Tchau!